Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, aqui é o Dicas da Jubrala e hoje a gente vai conhecer o Pasta e Pizza aqui do Italy. Vamos lá? Conseguimos uma mesa agora aqui. A gente esperou aproximadamente 30 minutos. São 2 horas da tarde. Eles entregam esse saquinho aqui do restaurante La Pasta e é o único que está funcionando hoje, na verdade, é esse restaurante La Pasta e Pizza aqui no Italy. É muito legal. Aqui dentro já vem um alquinho, algum gel para a gente lavar a mão. Mas tem também onde lavar a mão aqui dentro, embaixo, no caso de alavê. Então vou botar minha máscara aqui. O que eu achei interessante também é que o jogo americano aqui já é o cardápio. Então, como é descartável, é bem higiênico. Pude reparar também que assim que as pessoas saem da mesa, eles já higienizam tudo. Então é tudo bem preparado e separadinho aqui. Realmente está muito seguro o local. Eu escolhi o prato Franço Veloce, que é o prazo executivo de almoço aqui no Italy. E ele sai por R$38,00. Então você tem direito a esse macarrão aqui e mais uma sobremesa e uma bebida não alcoólica. No caso, eu escolhi uma água com gás. E a sobremesa a gente pega depois. Então vamos ver se é bom? Gente, a comida aqui estava maravilhosa. O macarrão delicioso, o molho também. Mas como eu falei para vocês, massa não é o meu forte, né? Agora se fosse um pão ou um hambúrguer, aí ia bater mais no meu coração. Mas para você, que é amante de massa, com certeza vai gostar bastante de comer aqui. O local é agradável, apesar do tempo de espera, que é um pouco chato isso, né? Mas passou o tempo que elas falaram. Ela fala meio ruim nisso para você. Ó, vai demorar tanto tempo. E foi mais ou menos esse tempo mesmo que a gente esperou. Então vai de vocês. Você acha que vale a pena esperar ou não? Então agora a gente vai pegar a nossa sobremesa. Isso eu achei em conta negativo, porque você pega a sobremesa lá embaixo. Eu queria comer a sobremesa aqui, né? Para poder filmar para vocês, um prato bonitinho. Agora eu vou ter que fechar a conta aqui e descer para retirar a sobremesa. Não sei nem se vai ter um lugar lá para eu experimentar a sobremesa para mostrar para vocês. Mas vamos lá! A gente precisa retirar a sobremesa aqui embaixo. Então vamos ver se a sobremesa vale a pena. Essa aqui é a sobremesa, o picoleto. Eu nunca comi nada parecido, mas ele é bem bonitinho, ó. Então vamos ver se é bom. Muito bom! Adorei esse negócio de morango aqui em cima. O contraste do biscoito. Gente, comi tudo. Depois dessa sobremesa, eu virei até fã de doce. Só que não. Mas, cara, muito bom, sério. Muito bom. Dá uma cedinha de leve, uma vontade de beber uma aguinha. Mas assim, não é enjoativa. O contraste do biscoitinho com o doce é maravilhoso. Perfeito! Muito gostoso mesmo. Então eu achei que valeu muito a pena. Só essa questão de ter que vir aqui comer o doce mesmo, como eu falei, que eu não achei muito legal, sabe? Mas foi muito maneira a minha experiência aqui. Muito saboroso. Pretendo voltar para conhecer em outro restaurante aqui. E eu vou filmar para vocês, com certeza. Deixa aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber alguma coisa mais que eu não tenha falado. E é isso. Me siga no Instagram, arroba dicasajubralo. Lá eu posto bastante curiosidade aqui nas cidades de São Paulo e dou várias dicas também. Até o próximo vídeo. Obrigada para quem assistiu até aqui. I'm feeling high 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 I'm feeling high